Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês o que eu achei desses dois meses usando o aplique de fita adesiva e tudo sobre o meu novo cabelo. Bom, vamos lá, já tem algum tempo que eu contei pra vocês que eu tava usando o aplique de fita adesiva. E aí eu não tinha mostrado pra vocês, mas o aplique é esse aqui, da marca Eurossaucap. E ele é de 55cm mais ou menos. Ele vem dentro desse saquinho, vou mostrar pra vocês como que ele vem. E aí ele vem assim, ó. Aqui são os que sobraram, né? Ele vem assim e aí já vem na cor que a gente escolhe. E você tem que colar em pares, por exemplo, um gruda com o outro, faz um sanduichinho assim com o cabelo. Olha o tamanzão que ele é, mas sempre tem que comprar um pouco maior pra poder cortar. E aí vocês sabem, eu comentei no vídeo anterior, né? Que a Nath, que é minha cabeleireira, ela fez pra mim, colocou pra mim o aplique. Vou deixar aqui do lado o vídeo. Se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir tudo que a Nath falou. E aí hoje eu tô mesmo pra contar o que que eu achei do aplique de fita adesiva nesses dois meses. Bom, vocês sabem que eu usava aplique de tic tac antes. Quem não se lembra, eu vou deixar aqui do lado também o vídeo pra vocês assistirem. E o aplique de tic tac é ótimo, é muito bom, eu adorei o aplique. Pra mim é um dos mais recomendados, né? Um dos que eu mais recomendo justamente pelo fato de não estragar o cabelo. A não ser que aonde tá o tic tac fique muito pesado no seu cabelo. Aí você tem que produzir, né? Mandar produzir as telas com menos quantidade de cabelo. E aí eu usei por muito tempo de tic tac e aí eu resolvi experimentar esse de fita adesiva. Pra falar a verdade, a maioria dos cabeleireiros e profissionais me recomendaram usar o de fita. Porque o de tic tac não é a mesma coisa. O profissional não consegue escovar o seu cabelo com o aplique porque arrebenta. Ele não consegue fazer a mesma hidratação no seu cabelo no aplique. Muitas vezes você tem que levar. Então não torna algo que é parte de si. E o ponto que eu acho que é melhor o de tic tac em relação ao de fita é que você não precisa ir no salão fazer a manutenção. O de fita eu tô tendo que fazer a manutenção, né? De dois em dois meses, igual eu falei pra vocês. Tem dois meses que eu coloquei. As fitinhas pra trocar é da mesma marca do aplique, que é esse aqui, ó. As fitinhas, ó. Ele vem com 48 fitas. Esse aqui é o que sobrou. E aí dessa vez, como eu queria o meu cabelo um pouco mais claro, eu pedi pra Nath, né? Que é a minha cabeleireira lá no Salão Marcos Martinelli. Vou deixar os contatos dela aqui embaixo pra vocês. Falei com ela que eu queria um pouco mais claro, mais branco. E ela fez do jeitinho que eu gostei. E nisso a gente teve que ir fazendo o cabelo também, né? No aplique. E aí no aplique ele ficou assim. Ele era assim, ó. Não sei se vai dar pra vocês compararem as cores. E aí acabou que sobrou. A gente tinha colocado da primeira vez 20 pares. Dessa vez a gente reduziu. A gente colocou só 16 pares. Porque a minha cabeça é muito pequenininha. Eu tenho pouco cabelo, então não tem a necessidade. Mas a média, em geral, é 20 pares de aplique. Bom, agora vamos lá falar pra vocês o que eu mais gostei do aplique de fita. É que, por exemplo, o profissional pode escovar seu cabelo normal. Toda a hidratação que seu cabelo recebe, o aplique também recebe. Então isso eu achei muito bacana. No primeiro dia, eu confesso que eu fiquei sentindo ele aqui na minha cabeça. Foi até um pouquinho complicado pra poder dormir. Mas no outro dia eu já tava acostumada, já fazia parte de mim. Inclusive, quando eu tirei eu falei, meu Deus, eu não tô sentindo o cabelo que eu tinha. Porque realmente a gente sente falta. Passa a ser uma coisa que faz parte da gente mesmo. E assim, eu tô super adorando. Pra cuidado com o meu cabelo e com a cor, eu tô usando esses produtinhos da Mediterrani. Esse aqui que é o Age Repair. Ele é muito bom pra quem tem aplique. Ele é da Mediterrani, né? Eu falei pra vocês. O pH dele é 2,5 e 3,5. Pra quem não sabe o que é pH, vou deixar aqui embaixo o link lá do post do blog. Explicando o que é pH dos produtos. E tô usando também os produtos da linha Violet, da Mediterrani. Pra deixar o cabelo bem, bem blonde, bem platinado. Bem platinado. E eu gostei muito, ó. A cor do meu cabelo ficou muito boa. Eu adorei. A gente fez um corte diferente também. A gente fez mais ele em V do que da outra vez a gente deixou ele mais retinho. Dessa vez a gente fez ele mais em V. E eu gostei muito, tô muito feliz com o meu cabelo. Eu super recomendo pra vocês o aplique de fita. Realmente é muito bom. Assim como o de tic tac, eu já recomendei pra vocês várias vezes. Só que tem esse porém. O de fita você tem que fazer manutenção de dois em dois meses no salão. E o de tic tac você mesmo faz em casa. Mas o de tic tac o profissional não pode escovar o seu cabelo com ele. Não pode fazer babyliss com ele no seu cabelo. Então tem esses prós e contras. Vale de você decidir e definir o que vai ser melhor pra você. Se você tem esse tempo, tem essa disponibilidade de estar indo no salão de dois em dois meses. Se você quer usar pra todo dia. Ou de tic tac que é só pra um evento, ocasião especial. Então vocês decidem. E eu tô muito feliz com o aplique. Ele é muito bom. Eu gostei muito dessa marca. E eu vou deixar aqui embaixo todos os links com as informações pra vocês. Vou deixar os vídeos pra vocês assistirem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um joinha pra me ajudar. Compartilhe o vídeo com suas amigas. E se inscreva no meu canal. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Eu sou Bárbara Olimpia em todas elas. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.